Agora, Tito, você também é um grande empresário, conseguiu criar empresas que se sustentaram a longo prazo e até mesmo grandes eventos, como você mesmo disse. O que você acredita que é fundamental para ter uma boa gestão empresarial hoje em dia? Boa. O principal ponto que eu enxerguei para ter uma boa gestão é ter clareza e humildade. Eu vejo que os empreendedores não estão dispostos a botar a sandália da humildade e enxergar as falas que tem hoje na sua empresa. Sandália da humildade, eu libei do pânico. Então, hoje os empreendedores digitais, eles ganharam dinheiro. Tá bom, você ganha dinheiro, mas você não entendeu que o jogo não está em ganhar dinheiro, está em criar time. Porque o time é reflexo da liderança. E as pessoas não entendem como formar lideranças. Então, quando eu vejo o pilar de sucesso hoje, o que eu vejo que as empresas campeãs hoje no mercado têm, é entender sobre processos, entender sobre pessoas, entender sobre liderança. Porque é uma cultura forte, time forte. Time forte, empresa forte. Tchau, tchau.